Conto um Conto apresenta De Edgar Allan Poe Manuscrito encontrado numa garrafa Publicado em 1833 Narração Marcelo Favra Quem não tem mais do que um momento de vida Não pode dissimular Knoll Eitz Da minha pátria e da minha família tenho pouco a dizer Meu mau procedimento E o decorrer dos anos tornaram-se estranho a ambas Graças ao meu patrimônio Tive o benefício de uma educação pouco vulgar E a inclinação do meu espírito Para a contemplação deu-me Possibilidades de classificar metodicamente Todo esse material instrutivo acumulado pelo estudo aturado As obras dos filósofos alemães, sobretudo Causaram-me infinitas delícias Não por admiração pela eloquente loucura Mas pelo prazer que Por virtude dos meus hábitos de rigorosa análise Sentia Surpreendendo os seus erros Censuraram-me muitas vezes O gênio azedo E a falta de imaginação O pirronismo das minhas opiniões Tornou-me célebre Temo realmente Que uma forte inclinação para a filosofia da física Tenha impregnado meu espírito De um dos defeitos mais comuns desse século Ou seja O costume de relacionar com os princípios Dessa ciência As circunstâncias menos suscetíveis De semelhante relação Considero oportuno esse preâmbulo Perante o receio de que O incrível relato que vou fazer Seja considerado como frenesi De uma imaginação desvairada E não como a experiência positiva De um homem para o qual Não existiram nunca as lucubrações imaginativas Após muitos anos sem proveito Numa longa e longínqua viagem Embarquei em 1800 e... Em Batavia Na seca e populosa ilha de Java Para dar um passeio pelo arquipélago das ilhas de Sonda Ia como simples passageiro Visto que não me impelia outro móvel Além da minha instabilidade nervosa Sempre tentadora como um mau espírito O barco tinha aproximadamente 400 toneladas Fora construído em Bombai Ia carregado de algodão Lã e óleos das lacdivas Levávamos também outro carregamento Açúcar de palma Cocos E algumas caixas de ópio Durante alguns dias Permanecemos ao largo da costa oriental de Java Sem outro incidente que cortasse A monotonia da viagem Além do aparecimento de algumas ilhotas Uma tarde Eu estava apoiado à aboda do tombadilho Quando vi uma singularíssima nuvem Isolada do lado noroeste do céu Distinguia-se Não só pela sua cor Como por ser a primeira que tínhamos visto Desde a partida de Batavia Examinei-a atentamente até o pôr do sol E então Estendeu-se de este para oeste Marcando o horizonte Uma linha dítida de vapor Que parecia um troço de costa muito baixa Mas Em frente A minha atenção foi distraída Pelo aspecto vermelho escuro da lua E pela estranha fisionomia do mar Este último sofrera uma rápida transformação A água parecia mais transparente do que de costume E distinguia-se o fundo com toda a nitidez Não obstante isso Ao deitar a sonda Verificamos que estávamos a uma altura de 15 braças O ar tornou-se intoleravelmente cálido E estava carregado de exalações semelhantes Às que emanam do ferro incandescente Com a noite A brisa amainou completamente E fomos envolvidos por uma calma absoluta Aquela calma A chama de uma vela aradia sem o menor movimento sensível E o cabelo suspenso entre o indicador e o polegar Caía a direito sem a mais pequena oscilação No entanto Como o capitão dizia Que não havia nenhuma ameaça de perigo E como derivávamos para a terra Ficamos tranquilos Colheram-se as velas E lançou-se a âncora Não se pôs vigia de quatro E a tripulação Composta principalmente de malaios Deitou-se sobre a ponte Fui para o meu camarote com alguma inquietação Porque eu tinha o pressentimento de uma desgraça Todos aqueles sintomas faziam prever um ciclone Mas Quando o disse ao capitão Este encolheu os ombros E voltou-me às costas sem me responder Como não podia conciliar o sono A meia noite subi para a coberta Ao pôr o pé Sobre o último degrau Fiquei aterrado Com um rumor profundo Semelhante ao que produz a rotação rápida De uma roda de moinho E antes que pudesse E antes que pudesse averiguar a causa Reparei que o navio estremecia sacudido violentamente Um golpe de mar Deitou-o de lado E passando por cima de nós Varreu a coberta A própria fúria do vento Contribuiu para o salvar Embora mergulhasse quase por completo na água Como os seus mastarels Ficaram livres Tornou-o a levantar-se lentamente Vacilou um instante Sobre a enorme pressão da tempestade E por fim Voltou à antiga posição Escapei da morte milagrosamente Atordoado pelo violento choque da água Encontrei-me ao voltar a mim Entre o cadastro e o timão Consegui com muito trabalho Pôr-me em pé E ao olhar à minha volta Imaginei que estávamos no meio Da arrebentação do mar contra os escolhos Tão terrível Era o torvelinho Que estávamos encontrados Ao cabo de alguns momentos Ouvi a voz de um velho sueco Que tinha embarcado minutos antes Do navio abandonar o porto Chamei-o aos gritos E cambaleando Dirigiu-se a mim Em breve Percebemos que éramos Os únicos sobreviventes do desastre Tudo Tudo o que estava sobre a coberta Exceto nós Tinha ido pela borda fora O capitão e os marinheiros Morreram durante o sono Porque os seus camarotes Foram inundados Sozinhos Nada Nada podíamos fazer Nada Para salvar o navio Nem tampouco nos deixava pensar nisso A certeza que tínhamos De que íamos morrer de um momento para o outro Éramos acossados pelo furacão E as águas precipitavam-se de todos os lados No entanto No entanto Verificamos que as bombas funcionavam E que o carregamento não tinha sofrido muito E durante cinco dias e cinco noites inteiras Em que vivemos de alguns pedaços de açúcar de palma O barco continuou a sua correria com incalculável rapidez Impelido pelas correntes de ar que se sucediam assustadoramente E que sem o igualar o primeiro ímpeto do tufão Eram no entanto Muito mais terríveis Que as de qualquer outra tempestade conhecida Nos primeiros dias A nossa rota Salvo ligeiras variações Foi a sudoeste Em direção Às costas da Nova Zelândia No quinto dia O frio aumentou Embora o vento viesse do norte O sol ergueu-se Com um resplendor amarelento e doentio Sem projetar uma luz clara Não se via nenhuma nuvem No entanto O vento estriava E soprava furioso Cerca do meio dia O aspecto do sol chamou a nossa atenção Realmente Não desceria a verdadeira luminosidade Mas uma espécie de fulgor sombrio e triste Sem reflexos Como se todos os seus raios estivessem polarizados Antes de mergulhar no mar O seu clarão central desapareceu repentinamente Como se um poder inexplicável o tivesse apagado de súbito Não era mais que uma rosa pálida e prateada Quando se precipitou no oceano insondável Inutilmente esperamos a chegada do sexto dia Este dia não chegou ainda para mim E para o sueco Não chegou nunca E a partir desse momento ficamos Sepultados As trevas As malditas trevas Muito espessas E não distinguíamos um objeto a vinte passos do navio O sol se foi E não voltou mais Envolvia-nos uma noite eterna Que não era sequer aliviada pelo resplendor fosfórico do mar Ao qual estávamos acostumados nos trópicos Observamos igualmente que apesar da tempestade continuar Raivosa, enfurecida Já não sentíamos nenhuma ressaca Nem nos alvacentos carneirinhos Que nos acompanhavam e sacudiam dias antes Em volta de nós O horror A escuridão impenetrável E o negro deserto de ébano líquido E pouco a pouco Ia-se infiltrando no espírito do velho sueco Um terror supersticioso E a minha alma mergulhava em muda estupefação Abandonamos por completo toda a reparação e cuidado com o barco E abraçados ao pau de mesena Faltavam-nos os meios para calcular o tempo E não podíamos fazer a mais pequena conjectura sobre a nossa situação Estávamos certos, contudo De ter ido muito mais para o sul Que nenhum dos anteriores navegantes E surpreendia-nos não encontrar o natural obstáculo do gelo Estávamos indo Para o sul E cada minuto nos parecia ser o último da nossa existência E cada onda parecia ser a última que veríamos A derradeira Sem sol Uma noite eterna Indo para o sul Sem encontrar o gelo Realmente Só por milagre escapávamos de Escapamos de ser engolidos pelo mar em fúria O meu companheiro falava da leveza do carregamento E recordava as excelentes qualidades do navio Mas eu já tinha renunciado de antemão à vida E preparava-me melancolicamente para a morte Que nada Nada poderia deter mais de uma hora Porque a cada novo avanço daquele barco Do barco naquele mar negro e prodigioso Adquiria um aspecto mais lúgubre e fatal As vezes A uma altura maior que a do albatroz A respiração faltava-nos Outras vezes Descíamos Descíamos Vertiginosamente Ao fundo de um inferno líquido Onde não parecia existir Ar nem som Estávamos no fundo de um desses abismos Quando um súbito grito do meu companheiro Rasgou sinistramente à noite Olhe, olhe Exclamou ao meu ouvido Deus onipotente Uma luz vermelha Com um brilho sombrio e triste Flutuava e lançava sobre o barco Um reflexo vacilante Levantei o olhar E vi então Um espetáculo que me gelou o sangue nas veias A uma altura tremenda Justamente por cima de nós E sobre a própria crista do precipício Passava Um barco Gigantesco Talvez Com quatro mil toneladas E embora empoleirado No alto de uma onda Cem vezes mais alta do que ele Parecia de dimensões muito maiores Do que as de qualquer outro barco de linha Ou da companhia das índias O seu enorme casco Pintado de um negro carregado Não era aligeirado por nenhum dos ornamentos próprios do navio Uma simples cileira de canhões devolvia Refletida pela sua superfície polida A luz de inumeráveis faróis de combate Que se balançavam nos seus mastros Mas o que nos inspirou maior assombro e terror Foi o fato de navegar com as elas destraldadas No meio daquele mar sobrenatural e tempestuoso Durante um momento Momento de supremo terror Vacilou no alto do abismo Depois estremeceu Inclinou-se E por fim Deslizou pela vertente abaixo Ignoro como pude Conservar o sangue frio Para dominar o pavor Recuando o mais possível Aguardei impávido A catástrofe que devia esmagar-nos A nossa embarcação já não lutava com o mar E mergulhava de proa lentamente Assim pois O enorme e misterioso navio Chocou com a parte do nosso Que já estava debaixo d'água Do que resultou eu ser arremessado Para o cordame da sua mastriação Mas quando caí O navio teve um momento de quietação E depois virou rapidamente E isso sem dúvida Produzindo uma natural confusão Fez com que a minha presença passasse despercebida Eu não tive muito trabalho de escapar-me Sem ser visto Pela escotilha principal E pude esconder-me No canto mais obscuro e afastado da calheta Não sei dizer como Nem porque eu o fiz O que me levou a isso Foi um vago sentimento de terror Que se apoderou do meu espírito Perante o aspecto da sua tripulação Aquele aspecto Não me lembra de nenhuma raça Que apresentasse Aquelas características De indefinível raridade E que pudesse produzir tantas razões de dúvida E de desconfiança Apenas tinha conseguido ocultar-me Quando senti um ruído de passos Um homem passou diante do meu esconderijo E não podia ver-lhe o rosto Mas eu pude observar-lhe o aspecto em geral Tinha toda a aparência De um ser débil e caduco Os joelhos dobravam-se-lhe Sobre o peso dos anos E um tremor constante Sacudia-lhe o corpo Ele falava consigo mesmo Com voz débil e entrecotada Em palavras de um idioma incompreensível Enquanto revolvia um canto Onde se empilhavam instrumentos De formas estranhas E cartas de navegação Deterioradas Os seus gestos e atitudes Eram uma mistura singular Da fraqueza de uma segunda infância E da dignidade solene De um Deus Ao fim de certo tempo Voltou para a cubeta E já não mais o vi Apossou-se da minha alma Um tal sentimento Que não encontro palavras para exprimir Uma sensação impenetrável A análise Que não tem tradução Nos dicionários conhecidos E cuja significação Receio muito Que não venha A encontrar-se no futuro Para um espírito Constituído como o meu Esta última consideração Era um verdadeiro suplício Tenho o pressentimento De que Não poderei revelar nunca A verdadeira significação Das minhas ideias E no entanto É lógico De certa maneira Que essas ideias Permaneçam indefiníveis Visto que Brotam de fontes Absolutamente inéditas Um novo sentimento Uma nova identidade Incorporou-se na minha alma Há já muito tempo Que pisei pela primeira vez A coberta desse navio E os raios do destino Concentram-se cada vez mais Que gente incompreensível Passam ao meu lado Sem me ver Embebidos em meditações Cuja natureza não posso adivinhar Seria loucura minha Esconder-me deles Porque Eles não podem me ver Há pouco passei Em frente do imediato E antes disso Aventurei-me A ir até o próprio Camarote do capitão Onde Arranjei o que precisava Para escrever O que antecede O que seguirá Tenho a intenção De escrever esse relato De vez em quando É certo Que não terei forma Nem ocasião De o transmitir ao mundo Mas pelo menos Tentá-lo-ei E em último caso Porei o manuscrito Numa garrafa E lançá-lo-ei Ao mar Fiz recentemente Muitas observações Sobre a estrutura Do barco Embora bem armado Não creio que se trate De um navio De guerra A sua Mastriação E a sua Tripulação Repelem essa ideia Sei perfeitamente O que não é Mas ser-me É impossível Dizer o que é Examinando A forma estranha E singular Desse navio E as suas Colossais proporções A prodigiosa Quantidade De velas Que tem A sua Proa Semeramente Simples E a sua Poupa De um estilo Exagerado Creio que a percepção De coisas Não completamente Desconhecidas Atravessa O meu espírito Como um relâmpago Misturando-se Sempre a essas Sombras Flutuantes Da memória Uma inexplicável Recordação Das velhas Lendas Estrangeiras De séculos Antiquíssimos Examinei Cuidadosamente Todo o madeiramento Do barco É feito de Materiais Desconhecidos Para mim E parecem-me Impróprios Para o uso A que foram Destinados Refiro-me A sua Extrema Porosidade Considerada Independentemente Do desgaste Natural Resultante De uma Longa Navegação Por estes Mares E da Podridão Da velhice Talvez Se ache Demasiado Subtil A observação Que vou Fazer Mas Dá-me a Impressão De ser Feito De madeira Muito Semelhante Ao Roble Espanhol E se o Roble Espanhol Pudesse Ser Dilatado Por processos Artificiais Relendo A frase Anterior Lembro-me Do curioso Dito De um Velho Lobo Do Mar Holandês É É positivo É positivo Dizia Sempre Que duvidavam Do que Dizia Como É positivo Que Há Um Mar Onde Os Barcos Engordam Como Os Corpos Vivos Dos Marinheiros A Aproximadamente Uma Hora Tive Audácia De Me Meter No Meio De Um Grupo De Indivíduos Da Tripulação Não Repararam Em Mim E Embora Permanecessem No Meio Deles Parecia Não Terem Mais O Pequeno Conhecimento Da Minha Presença Tal Como O Seu Companheiro Que Vi Pela Primeira Vez Na Calheta Todos Eles Tinham O Aspecto De Uma Grande Decreptude Os Seus Joelhos Tremiam De De Debilidade A Velice Curvava -lhe As Costas A Pele Enrugada Tremia Com O Vento A Voz Era Suda E Sacudida Os Olhos Estavam Molhados De Lágrimas Senis E Os Cabelos Grisalhos Pareciam Fugir Com A Tempestade Em Volta Deles Jaziam Espalhados Instrumentos Matemáticos De Formas Antiquíssimas E De E 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 O Navio Com Todas As Velas Destraldadas Corria Em Direção Ao Sul Sacudido E Abanado Pelo Mais Terrível Inferno Líquido Que Um Cérebro Humano Possa Conceber Abandonei A Coberta Por Não Poder Permanecer Nela A Tripulação No Entanto Não Mostra Sofrer Qualquer Abalo Parece-me O Milagre Dos Milagres Que O Mar Não Tenha Engolido De Uma Vez Para Sempre Estamos Condenados Não Há Dúvida Disso Abordejar Indefinidamente A Eternidade Sem Nunca Nunca Mergulharmos No Abismo Deslizamos Como Aves Marinhas Sobre Ondas Mil Vezes Mais Altas E Temíveis Que Qualquer Onda Conhecida Outras Ondas Colossais Levantam A sua Crista Por cima De Nós Como Demônios Que Não Pudessem Passar De Simples Ameaças Aos Quais Fosse Proibido Destruir-nos Acabei Por Atribuir Essa Boa Sorte Perpétua A A Única Causa Natural Que Pode Explicar Semelhante Efeito O Navio Ser Mantido Por Alguma Forte Corrente Ou Por Redemoinhos Submarinos Eu Vi O Capitão Frente A Frente No Seu Próprio Camarote Mas Como Eu Supunha Não Me Prestou A Menor Atenção Embora Haja Nada Nele De Superior Ou Inferior A Qualquer Homem O Assombro Que Senti Na Sua Presença Era Impregnado De Respeito E De Terror Supersticioso Tem Pouco Mais Ou Menos A Minha Estatura É Bem Proporcionado E De Aspecto Robusto Mas A Sua Constituição Não Revela Um Vigor Extraordinário O Que É Verdadeiramente Singular É A Expressão Do Seu Rosto A Intensa Terrível E Sugestiva Aparência De Belice Tão Tão Completa Tão Absoluta Que Cria No Meu Espírito Um Sentimento Inefável A Medida Que Vou Olhando Para Ele A Sua Fronte Embora Pouco Enrugada Parece Ter Mil Anos Os Seus Cabelos Grisalhos Guardam O Passado E Os Seus Olhos Mais Cinzentos Ainda Como Que Profetizam O Futuro O Chão Do Seu Camarote Está Juncado De Estranhos Volumes Com Cantoneiras De Ferro De Instrumentos Científicos Desusados E De Antigos Mapas De Uma Forma Completamente Esquecida E Tinha A Cabeça Apoiada Sobre As Mãos E O Seu Olhar A Dente Inquieto Devorava Um Pergaminho Com A Assinatura E Os Selos Reais Falava Consigo Mesmo Como Aquele Marinheiro Que Vi Pela Primeira Vez Na Caleta E Murmurava Em Voz Baixa Algumas Sílabas De Uma Língua Estranha Embora Estivesse Muito Perto Dele Parecia Me Que A Sua Voz Chegava Aos Meus Ouvidos Vinda De Uma Milha De Distância O Barco E O Seu Recheio Estão Impregnados Do Espírito De Outras Épocas Os Homens Da Tripulação Deslizam Como Sombras Dos Séculos Sepultados Nos Seus Olhos Vive A Inquietação Dos Pensamentos Ardentes E Quando Ao Cruzarem Comigo As Suas Mãos São Iluminadas Pela Luz Líbida Dos Fanais Sinto Qualquer Coisa Que Eu Nunca Senti Embora Minha Vida Esteja Cheia Da Loucura Das Antiguidades Embora Me Tenha Banhado Na Sombra Das Colunas Arrumadas De Baalbek De Itadmor E De Persepolis De Tal Forma Que Minha Alma Acabou Por Ser Uma Ruína Quando Olho A Minha Volta Envergonho Me Dos Antigos Terrores Se A Tempestade Até Agora Me Fez Estremecer De Horror Que Sensações E Que Palavras Para A Exprimir Necessitaria Agora Em face Da Batalha Do Vento E Do Oceano Uma Batalha Para Qual Os Conceitos Vulgares De Turbilhão Não Podem Dar A Menor Ideia O barco Ficou Literalmente Mergulhado Nas trevas De Uma Noite Eterna Ah A Maldita Noite Eterna Num Caos De Água Sem Espuma Mas A Distâncias Circulares De Uma Légua Aproximadamente Podemos Amistar Bem Nitidamente Bem Distintamente E De Vez Em Quando Prodigiosas Superfícies De Gelo Ah Lá Estão Eles Que Sobem Para o céu Desolado Como se Fossem As Muralhas Do Universo Como Eu Supuseram O navio Está Indubitavelmente Numa Corrente Se Se Pode Chamar Assim Aquilo Que Vai Esrugindo E Uivando Através Das Brancuras Glaciais E Que Produz Do Lado Sul Um Ruído Estrondoso Mil Uma Catarata Caindo Verticalmente É Impossível Imaginar O Horror Das Minhas Sensações No Entanto A Curiosidade De Penetrar O Mistério Dessa Terrível Região É Mais Sorte Do Que O Terror E Até Me Reconcilia Com A Odiosa Fisionomia Da Morte Não Há Dúvida De Que Nos Precipitamos A Busca De Um Segredo Incomunicável Cujo Conhecimento Só Se Consegue A Custa Da Vida Talvez Esta Corrente Nos Conduza Ao Próprio Polo Por Muito Estranha Que Seja Essa Suposição É Preciso Acreditar Nela A Tripulação Passeia Sobre A Ponte Inquieta E Trêmula Todos Os Rostos Têm Uma Expressão Nova Mais Parecida Com O Ardô Da Esperança Do Que Com A Apatia Do Desespero Como Levamos Todas As Elas Destraldadas E O Vento Nos Empurra A Momentos Em Que O Navio Salta Fora Do Mar De Súbito Horror Dos Horrores O Gelo Que Nos Cerca Abre Se Repentizando Na Mente A Direita E A Esquerda E Damos Voltas Artiginosas Em Imensos Círculos Concêntricos Em Redor Das Bodas Gigantescas De Um Enorme Anfiteatro Cujos 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 Muros Se Prolongam Para Além Das Trevas E Para Além Do Espaço Mas Já Não Me Resta Tempo Para Sonhar O Meu Destino Os Círculos Círculos Apertam Se Rapidamente E Mergulhamos No Abraço Cada vez Mais Singido Do Turbilhão E Através Do Mugido Horrível Do Oceano E Da Tempestade O Navio Estremece E Oh Meu Deus Afunda-se Fim Do Conto Muito Bem Seja Bem Vindo Aqui Quem Fala É Marcelo Fávaro Canal Conto Um Conto Se Inscreva Ative O Sino E Receba Novas Obras Da Literatura Mundial Os Contos Aqui São Trazidos Dos Grandes Mestres Da Literatura E Alguns Escritores Que Ainda São Novos Inéditos Nunca Publicados Em Lugar Nenhum Portemos Essa Obra Vasta Inédita Exclusiva Oferecemos A Vocês Um Conteúdo Dinâmico E Vasto Neste Conto Nós Estivemos Muito Próximos Do Que Seria Uma Morte Horrível Uma Morte Onde Você Não Sabe Que Morreu E Está Em Um Lugar Onde As Pessoas Não Te Vê Elas Não Te Vêm E Também Não Se Dão Conta Que Já Estão Mortas Um Terrível Navio Que Se Recusa A Encontrar O Seu Destino Que É O Fundo Do Mar E Por Ele Vão Viajando E Descendo E O Sol Já Se Foi E A Noite Eterna Se Faz O Horrível Oceano Que Vai Tragando Dia Após Dia E Os Séculos Vão Passando Até Que Finalmente Afunda Se Conforme Ele Mesmo Diz Aqui No Conto Vejo Algumas Semelhanças Posteriormente Lendo Montanhas Da Loucura Percebe-se Que O Lovecraft Com certeza Leu Essa obra Aqui Ele Mesmo Acabou Admitindo Que era um Grande fã Da obra De Allan Poe Mas Particularmente Parece Que ele Conseguiu Absorver Esse Ambiente Gelado No extremo Sul Do Globo Terrestre Globo Terrestre Ok Para Poder Compor Instruído De Inspiração Muito Talentosa Que ele Tem O Howard Phillips Lovecraft Compor A Montanha Da Loucura Dele Que Vocês Tanto Gostam Aqui Mas Eu Ainda Prefiro O manuscrito Encontrado Em uma Garrafa Sobre Termos Técnicos Podemos Falar Do narrador Em primeira Pessoa Que morre Que é Um Um exemplo Um pouco Raro Já que Se o narrador Morre Como chega A narrativa Para nós Machado de Assis Encontrou a forma Com Memórias Póstumas De Brascubas Aqui Edgar Allan Poe Criou Um Estratagema Que Se tornou O nome Do conto Manuscrito Encontrado Em uma Garrafa E de fato Imagine Você Em alto Mar Encontrar Uma Garrafa Dessa Com Essas Palavras É Aterrorizante Não é Até a próxima Marrafa